Oi amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou sair para comprar uma tinta para pintar o lugar que eu tiro fotos lá para o Verão 27, para o Brechó. Para quem segue no Insta já reconhece essa florzinha aqui atrás de mim. Vou mostrar como que está a parede agora. Não dá para ver muito na foto quando eu tiro para o Brechó, mas já está me incomodando um pouquinho. Eu vou virar e mostrar a parede para vocês e depois eu vou comprar a tinta e vou mostrar tudo para vocês. Essa é a parede que eu tiro as fotos das roupas lá do Verão 27 e dá para perceber aqui que tem a marca do cabide certinho. Então essa já está me incomodando um pouco e eu vou sair para comprar a tinta agora. Gente, cheguei aqui na Leroy e agora eu vou mostrar para vocês a tinta que eu vou comprar. Vamos ver o que tem, né? Cheguei aqui na Leroy e agora vamos ver quais tintas tem. Eu quero escolher uma sem cheiro, porque a última vez que eu pintei o quarto, gente, fiquei mais de um dia... Não, fiquei uns dois dias dormindo no sofá, porque a tinta tinha cheiro. É tão grande que difícil é achar o setor das tintas. Gente, achei o setor das tintas, mas e agora para saber qual que é? Tem bastante opção, mas está difícil. Eu vou pedir uma ajuda. A tinta que eu tinha pesquisado para comprar, que eu já tinha pesquisado, era dessa linha Coralite, mas essa aqui eu acho que é para ferro, não tem nada a ver. Então eu vou procurar certo agora. Olha isso, que bonitinho, achei muito fofo. São tétis de tinta e ele já tem um rolinho em cima, bem fofo, né? Só achei meio caro, custa R$13 cada tete, mas achei bem bonitinho. Gente, achei a tinta que eu queria, é essa aqui, ó, Coralite. Ela custa R$39,90 e disse que é sem cheiro. Gente, e olha isso. Eu não sei como que eu vou pintar, né? Então tem várias opções de pincel, mas é aquela coisa de quem não sabe fazer, né? Então eu vou levar esse aqui. Gente, eu achei a tinta que eu queria. Ela é R$39,90, vem 900ml, branca. E disse que ela é sem cheiro, que é a que eu queria, né? Como eu disse, eu não quero ficar dormindo no sofá vários dias. E a cercagem dela é de 30 minutos ao toque, duas horas entre mãos e cinco horas no final. Então, quando eu chegar, eu vou mostrar pintando para vocês. Eu parei aqui para mostrar para vocês essa parede. Olhem que linda! Eu já estou com várias ideias para copiar essa parede, para tirar foto lá para o brechó. Vocês acham que iam combinar? Eu acho super. Já estou roubando várias ideias aqui. Eu vou mostrar essa outra parede, que eu também quero roubar, para tirar foto. Para fazer as fotos. Isso aqui é um papel de parede, não é um tijolinho. Eu adorei a ideia e achei os dois muito bonitos. Então, eu vou pensar em algumas coisinhas para inovar as fotos lá do brechó. Aqui tem bastante opção de papel de parede, mas eu achei muito caro. Acho que pela internet é bem mais barato. Então, eu estou tirando umas ideias aqui, roubando umas ideias, mas vou comprar mesmo pela internet. Tem muita opção linda. Gente, olha isso aqui. Parece que é uma madeira que está rachando, com rachadora, mas está muito bonita. Uma madeira envelhecida, na verdade. Nossa, está muito bonito. Também gostei. Qual vocês gostaram mais? Vocês já usaram papel de parede? Qual foi a experiência de vocês com papel de parede? Gente, para quem não sabe, eu amo girassol. Ai, está muito linda. É a minha flor preferida. Eu acho que eu não vou resistir, vou levar um girassol. Mas vou ler aqui como é que faz para os cuidados com ele antes, né? Senão dá dor. Ai, mas eu amo girassol. Eu não resisti e comprei um girassol. Então, amores, acabei de comprar a tinta e agora vamos para casa para pintar. Acabei de chegar em casa, me troquei. Troquei de blusa, tirei o colar. Porque agora, se eu me sujar, né? Está banada do jeito que eu sou. Não tem problema, eu não vou estragar a minha roupa. Eu já deixei tudo arrumadinho aqui embaixo. Eu vou mostrar para vocês. Deixei tudo arrumadinho. Só que eu estou numa dúvida. Que é, eu tenho que diluir essa tinta com água. Ela até fala quanto que eu tenho que diluir. Mas eu fiquei na dúvida. Dilua cinco partes de Coralite total com 500ml parte de água. E eu fiquei na dúvida de quanto que eu tenho que misturar. Então, eu vou dar uma olhadinha na internet só para eu ter certeza. Eu já fiz a mistura. Eu joguei só um pouquinho de água. Procurei vídeos no YouTube, mas não achei. Então, eu joguei só um pouquinho de água para ser bem rapidinho mesmo. Mas achei que ficou bom. Então, agora eu vou começar a pintar. Eu tirei o excesso da tinta. E agora eu vou passar na parede. Seja o que Deus quiser, né gente? Dá para ver uma diferença só de passar, né? E realmente, não tem cheiro nenhum. Eu passei uma camada de tinta lá na outra parede. E agora eu vou passar uma camada de tinta aqui, ó. Porque o computador, a plataforma na verdade, né? Fica encostando ali e acabou sujando também a parede. Mas eu acho que em ambos eu vou ter que passar duas camadas. Eu forrei com os pênus ali embaixo. Porque caso respingue, aí não suja o rodapé. Gente, depois que você está há bastante tempo com a tinta, ela tem um cheirinho bem suave. Você começa a sentir. Mas não é nada de você entrar e ter aquele cheiro super forte. Tá bem fraquinho. Eu estou morta. A minha mão já está toda suja. Mas eu acho que ficou ótimo. Ela ainda está molhada. Então eu vou esperar secar para realmente ver se está bom. Mas olhando assim já está bem bom. Então eu passei acho que duas camadas. Duas ou três, na verdade. Eu fui passando, eu não sei dizer. Mas acho que ficou muito bom. A latinha, eu não sei se diluir com pouca água. Mas ficou faltando. Ficou faltando não. Pintei essa parede. Aí eu pintei, vocês querem ver? Essa parede daqui. E aí a latinha já acabou. Eu passei duas camadas e mais um pouquinho onde eu achei que não estava tão bom. Mas eu não sei se eu diluí certo. Eu acho que ela renderia mais e eu coloquei pouca água. Então gente, esse vídeo foi um vlog. Eu quis mostrar um pouquinho mais do meu dia a dia. Do meu dia a dia não, né? Porque esse não é o meu dia a dia. Mas um pouquinho mais do meu dia hoje. Para quem pensa que ter brechete é só tirar foto e responder. Também tem outras coisinhas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam aqui no canal. Ah, e se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Se vocês querem mais vídeo assim. Deixem aqui nos comentários, tá bom? Que é sempre bom para eu saber. Beijinhos, tchau, tchau. Tchau, tchau.